Estudo sobre as cores, parte 4. Os programas gráficos e as cores. Os programas de tratamento de imagem rodam em computadores. Os computadores são máquinas digitais, ou seja, máquinas que trabalham exclusivamente com números. Assim, os sons, os textos, as imagens, devem ser digitalizados, transformados em números para que possam ser processados em um computador. O programa gráfico GIMP, como todos os demais programas gráficos, trabalha com cores. E essas cores devem ser expressas com números. O sistema RGB de 24 bits, ou 3 bytes, atribui 8 bits para cada cor. Assim, cada cor pode variar entre 256 valores, de 0 a 255. O número total de cores nesse sistema será 256 elevado à terceira potência, ou 16.777.216 cores. Para entender melhor esse processo, vamos imaginar, inicialmente, que em vez de 256, temos apenas duas variações, 0 e 100%, ou seja, a ausência ou a presença total da cor. Assim, o número total de cores será 8, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Podemos observar aqui, as 8 combinações possíveis, com a presença ou ausência das 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Vamos imaginar, agora, que temos três variações, 0, 50 e 100%. Assim, o número total de cores será 27, ou seja, 3 variações elevado à terceira potência, porque são três cores, RGB. As 27 combinações estão aqui demonstradas. Perceba que, quando o valor é igual para as três cores primárias, o resultado é uma cor neutra. Assim, 0, 0, 0, resulta preto. 50, 50, 50, resulta cinza. E 100, 100, 100, resulta branco. Estendendo a mesma ideia, com as 256 variações, teremos as 16 milhões de cores. Assim, travando a primeira coluna com 0, a segunda também com 0, teremos as 256 variações da terceira coluna. Agora, mantendo a primeira coluna em 0, mudando a segunda coluna para 1, outras 256 variações da terceira coluna. Assim, sucessivamente, até que a segunda coluna chegue a 255. Repete-se tudo, agora, com a coluna 1 igual a 1. Depois, repete-se tudo novamente, com a coluna 1 igual a 2. Depois 3, depois 4, até 255. Chegaremos, então, às 16 milhões de cores. O sistema RGB, por si só, pode representar todas as cores. Os softwares gráficos, porém, têm outras maneiras de associar as cores aos números. Outro importante método, HSV, atribui um número a matiz, outro número a saturação, e outro ao valor, que representa o brilho ou a intensidade da cor. Para a matiz, são reservados 360 números, como os 360 graus de um círculo. O vermelho será, ao mesmo tempo, o 0 e o 360. Dividindo-se o círculo por 3, as 3 cores primárias, teremos 3 setores de 120 graus. A ordem será, necessariamente, RGB, ou vermelho, verde e azul. Assim, fica fácil deduzir as demais cores. Vermelho igual a 0 ou 360. Verde igual a 120. E azul igual a 240. O amarelo fica entre o vermelho 0 e o verde 120. Portanto, o amarelo igual a 60. O ciano fica entre o verde 120 e o azul 240. Portanto, o ciano é igual a 180. O magenta fica entre o azul 240 e o vermelho 360. Portanto, o magenta é igual a 300. As demais cores são representadas pela média entre as cores adjacentes. Assim, o laranja, que é igual a 30, é a média entre o vermelho 0 e o amarelo 60. Vemos aqui a representação de 12 matizes, sendo 6 matizes principais com os respectivos números e as matizes intermediárias. Saturação Numa fotografia em preto e branco, as cores serão transformadas em tons de cinza. As cores primárias, como vermelho, verde e azul, refletem apenas um terço da luz. Já as cores amarelo, ciano e magenta, refletem dois terços da luz. Sob a mesma iluminação, as primeiras serão de um cinza mais escuro. Numa fotografia em preto e branco, a saturação será zero. Numa fotografia em cores, tirada em ambiente bem iluminado, a saturação será 100. Valor Um objeto colorido que estiver na sombra, será mais escuro que um objeto da mesma cor que estiver iluminado. Uma bola vermelha, sendo iluminada em um dos lados, terá diferentes tons de vermelho, que tenderão ao branco, nas regiões que receber mais luz, e tons de vermelho que tenderão ao preto, nas regiões de sombra. O valor tenderá a zero nas regiões escuras, e tenderá a 100 nas regiões iluminadas. Observe aqui o comportamento dos componentes R, G e B, influenciando o parâmetro valor em diversas matizes. Legenda por Sônia Ruberti